Bom dia gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Hoje é feriado e tem sim bate-papo com o sucão. Se você não me conhece ainda, eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais e nessa página compartilho com você inspirações diárias para que você tenha um estilo de vida muito mais saudável, mais leve, alegre e feliz. Quando se fala de emagrecimento, normalmente a gente fala de algo mais tenso, de dificuldade, restrição. E nesse canal você vai ver que você pode emagrecer de uma forma muito mais alegre e descontraída. Já aproveito esse momento e convido você para participar da primeira semana Meta Claro Emagrecimento, um evento 100% online e 100% gratuito. Então você pode assistir e participar de qualquer lugar do Brasil e também fora do Brasil. E não paga absolutamente nada para participar. O link para você se inscrever está aqui na descrição desse vídeo. E corre porque a nossa semana Meta Clara começa nesse domingo. Uma série de desafios, vários aprendizados, conteúdos incríveis que vão ajudar você a entender quais são os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento. Então você é minha convidada especial. Faz sua inscrição gratuita, preenche certinho o seu e-mail completamente, corretamente, gente. Porque todos os bônus vão para o seu e-mail. Eu vou encaminhar para vocês amanhã todos os bônus, todos, que são gratuitos. As pessoas que se inscrevem na semana Meta Claro Emagrecimento ganham de presente 4 bônus. Quais são eles? Um e-book de alongamentos, para você aliviar as dores do seu corpo. O outro é uma aula de como tonificar glúteos em 30 dias. O terceiro é o e-book com todas as receitas dos meus sucões. E o quarto, uma videoaula que se chama Detox de Emoções. Por quê? Porque sempre que você come aquilo que você não gostaria ou que vai completamente contra o seu emagrecimento, Por que você está comendo? Normalmente porque você está com ansiedade, porque você está irritada com alguma coisa. E aí você não tem controle e acaba comendo algo que não tem a ver com o seu objetivo. Que é muitas vezes emagrecer ou ter um estilo de vida muito mais saudável. Certo, gente? Recado dado. Ativem as notificações aqui da página. Para que sempre que eu entro ao vivo, vocês sejam avisadas. Se não eu entro ao vivo, vocês acabam perdendo as lives. Quem é nova por aqui, as lives acontecem toda segunda, quarta e sexta. Segundas e quartas, eu compartilho exercícios com vocês para vocês fazerem em casa, ao vivo, gente. Com toda a didática da aula, vocês aprendem tudo certinho. E na sexta-feira, sempre um bate-papo com o sucão com uma receita especial. Certo, minha gente? Agora sim! Quem está chegando aqui, vai me dando um oizinho. Vai me falando de que lugares vocês estão me assistindo. Bom dia, Doralices e Doro. Bom dia, Cleide. Oi, Romy. Bom dia. Bom dia, Carmen Lúcia. Eliane. Elayne. Bom dia. Bom dia, Carla. Ó, a Elayne já está garantindo a participação do sorteio. Gente, hoje tem sorteio da garrafinha da Meta Clara. Porque quarta-feira vocês bateram meta, né, gente? Então, é isso aí. Tem sorteio hoje, sim. Bom dia, Patrícia Xavier. Obrigada pelo carinho. Bom dia, Miriam. Bom dia, Luísa. Bom dia, Lara. Bom dia, Alice. Suzy. Bom dia. Bom dia, Valdete. Bom dia, Zilda. Nilva. Viviane. Adriana Prado. Bom dia. Viajando do Rio para São Lourenço. E te assistindo no carro. Que legal, Suzy. Beijo para você e para sua família. Bom dia, Juliana. Minha xará. Bom dia, Rose Martins. Que está lá na Flórida. Adoro que a gente consegue romper todas as barreiras através da internet. Bom dia, Viviane. Bom dia, Dani Will. Bom dia, Franci de Natal. Olha que bacana. Bom dia, Juliana. Cleide. São Carlos, São Paulo. Rose Martins. Sou meta clareira. É isso aí, Rose. Sabrina. Bom dia. Célia. Bom dia, BH. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Elineide. Dani Will. Aracaju Sergipe. Que bacana, gente. Adoro isso. Bom dia, Vânia. Ivinha. Lenilda. Vera. Bom dia, Orly. Você está na área. Que bom. Bom dia, Rose. Martins. Já compartilhado. Obrigada pelo compartilhamento, Rose. Isso aí, meninas. Quem não compartilhou ainda, compartilha para que esse assunto, para que as receitas, para que as nossas inspirações possam chegar a um maior número de pessoas. Bom dia, Marta Costa. Bom dia, Patrícia. A Jane, Vânia. Angra dos Reis. Está morando mal, hein, Vânia. Quero conhecer Angra. Diz que é muito bonito, né? Bom dia, Orly. Ah, Orly já dei. Bom dia. Oi, Elineide. Fabiana, Kelly, Rio Grande do Sul. Friozinho por aí ainda, Kelly? Então, gente, hoje nosso bate-papo com sucão tem uma receita especial, que é uma das que eu mais gosto, que é um smoothie, que eu gosto bastante de frutas vermelhas. Já vou ensinar vocês. E, gente, lembrando, quando eu entro no bate-papo com sucão, muitas pessoas às vezes não me conhecem, eu não sou nutre, tá, gente? Sou profissional de educação física. E quando eu entro no bate-papo com sucão, é mais com o intuito de estar compartilhando um pouquinho da minha rotina junto com vocês, certo? E a ideia aqui dessa página, o que que é? É levar a palavra emagrecimento com mais leveza e alegria. O que que acontece, né, gente? Quando a gente fala em emagrecimento, normalmente as pessoas até dão um certo arrepio. Por quê? Quando fala em emagrecimento, já pensa assim, nossa, né, é difícil, ai, não consigo. Vem uma série de dificuldades, vem uma série de pensamentos que bloqueiam o seu processo. E é isso que eu vou falar pra vocês durante a Semana Meta Clara, pra vocês, de fato, entenderem o que é que tá bloqueando o emagrecimento de vocês. Então, a gente pode emagrecer de uma maneira mais descontraída? Olha, vou falar pra vocês que não só pode, como deve. Então, a gente começar a entender como que funciona o diálogo interno que a gente tem que ter pra gente não ficar conflitando com as restrições é fundamental. E isso que vocês vão aprender na Semana Meta Clara Emagrecimento. Esse evento, gente, lembrando, ele é 100% online e gratuito. Então, pra se inscrever, é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. Bom dia, Jaque. Bom dia, Maria Helena. Sou do Japão, amo pilates. Comecei a fazer vendo seus vídeos. Que legal! Fico muito feliz. Bom dia, Celina. Ó, a Kelly lá no Rio Grande ainda tá frio. E faz parte, né? Agora já começa o nosso clima a melhorar um pouquinho. Então, gente, é isso. É entender que emagrecer não precisa ser nada tenso. E sempre trabalhando todos os aspectos da nossa vida. Porque a gente nunca pode trabalhar o emagrecimento como uma causa única. Porque o emagrecimento, ele nada mais é do que um resultado que você obtém das atitudes e dos comportamentos que você está tendo. Então, já digo pra vocês que vai ser incrível a Semana Meta Clara. Então, quem não tá inscrito ainda, corre fazer a inscrição. Porque amanhã vocês vão receber todos os bônus. E no domingo começa a Semana Meta Clara. Certo, minha gente? Com a nossa live às 8 horas da noite. Ah, e tem uma notícia muito especial também. Amanhã tem uma live às 7h45 de exercício. Uma live extra pra gente já ir aquecendo pra Semana Meta Clara. Oi, Lidiane! Bom dia! Bora, então, gente, pra nossa receita de hoje? Eu deixei aqui morangos que estão congelados. E amoras. Amoras, só que elas estão congeladinhas ainda. Amora, ó, amorinha. Então, ele vai ser um smoothie de frutas vermelhas. Ai, Júlia, eu não sei se amora dá em todo o Brasil. Eu acho que não, porque muita gente já me falou que não tem amora e mancha, gente. Deixa eu pegar aqui. Ó, só que elas estão emboladinhas porque elas estão congeladas. Então, tô colocando aqui, ó, amoras. Os moranguinhos que também estão congeladinhos ainda. Cadê? Aqui. E eu vou colocar também gengibre nesse smoothie, tá? Se você não tem as amoras, não tem problema, tá? Gente, só vou botar um pouquinho de água pra ele descongelar um pouco porque eu vou usar um mixer pra bater. Deixa eu só colocar um pouquinho de água aqui pra dar uma descongeladinha. Então, vocês podem usar morangos, tá? Não tem problema. E eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu gosto de usar nesse smoothie que eu compro da Pura Vida. É um site, gente, que vende esses produtos. Vocês podem comprar através do site. Também não é necessário, tá? É só um extra que eu vou colocar nesse smoothie que eu gosto bastante. Que é o Flowerberry. Ele é um composto, ó, eu vou usar esse aqui, de frutas vermelhas. Então, como eu vou fazer um smoothie de frutas vermelhas, eu vou usar o Flowerberry. E aí vocês vão perceber que a minha receita, ela vai ficar muito vermelha. E, na verdade, ela fica muito vermelha por causa disso aqui. Então, se vocês fizerem aí na casa de vocês, só com as frutas, não vai ficar tão vermelho, tá? Então, é isso aqui, ó. O Flowerberry, ele tem hibisco, jabuticaba, framboesa e acerola. E ele é um mix concentrado de antioxidantes. Mas os antioxidantes, eles vêm das frutas vermelhas, tá? Então, se você faz com as frutas e não usa ele, não tem problema, certo? E ele não vai alterar o sabor do smoothie. Então, se você fizer com as frutas a receita que eu vou passar e não utilizar ele, não tem problema, certo? E aqui estão, então, os moranguinhos e as amoras. E esse smoothie, ele sustenta bastante, tá, gente? Não vai precisar comer depois de tomar ele, porque realmente ele nutre bastante. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, pra vocês conseguirem me enxergar melhor. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Maraíza, que estão chegando aqui na área. Eliane, bom dia. Lidiane, obrigada pelo carinho. Bom dia, Cíntia. Meninas que chegaram depois, já vão compartilhando essa live. Deixa eu ver se eu apareço. Apareço, né? Deixa eu pegar aqui uma faca. Então, gente, eu vou usar aqui abacate, só que... Abacate eu não sei com vocês, mas, meu senhor, né, gente? Demora a madurar, quando madura fica preto. Não sei o que fazer. Olha, tem que ficar monitorando o mocinho. Deixa eu pegar aqui um pedaço, só que ele já tá escurinho. Deixa eu ver dentro. Ah, não, ó, dentro só na pontinha ainda. Mas dá, tá ótimo. Tem que comer tudo de uma vez só. Mas é sempre assim o abacate, né, gente? O que acontece? A gente pega, espera, espera ele madurar. E aí, quando ele madura, madura rápido demais. Então, ó, é o abacate que vai dar a consistência de smooth. Então, vai ficar mais vitamina, tá? Aqui. Acho que a galerinha hoje, feriadinho, tá dormindo. E vocês achavam que não ia ter sucão porque é feriado. Vocês se enganaram, hein? Se enganaram, gente. Tô eu aqui com vocês, em pleno feriadinho. Dia lindo aqui em Joinville. Muito bem. Então, o que vocês viram, né? Um pedaço de abacate. Pontinha tá preta. Verdade, a gente quebra a cabeça com o abacate, não é, Ana? E é bem isso, ó. Então, coloquei o abacate. Aí, vou colocar as frutas vermelhas. E também o gengibre, que já tá aqui. Deixa eu colocar elas. Gente, acho que isso aqui não vai bater. Ai, vou ter que tirar um pouco, sério. Acho que vai ficar muito. Fazer depois em dose dupla. Senão, vai ficar muita coisa por aqui. Listo. Então, abacate, os morangos, a flowerberry. O flowerberry eu coloco um pouquinho, tá? Porque ele fica muito vermelhão, o suco. E não precisa muito, não. Ó, ele é um pozinho assim, ó, gente. Vermelho. Então, vocês vão ver que a cor do meu smoothie vai ficar bem vermelha. Mais um pouquinho. Fechou. Aí, eu vou colocar um pouquinho de açafrão. Mais um pouquinho, só que eu não sei o meu açafrão aqui. Tem que dar... Deixa eu ver. Vou colocar um pouquinho em pó, tá? Bem pouquinho, ó. Consegue ver ali? Coloquei em pó mesmo, tá, gente? Um pouquinho de açafrão. Que é um super anti-inflamatório. E agora, eu vou colocar aqui água de coco. Então, o sabor fica incrível. A Keyla colocou ali que ela não gosta de abacate. Keyla, uma opção bem gostosa é um leite vegetal. Tu pode colocar, bater junto com um leite de amêndoas, um leite de coco. Não esses de vidrinho. Esses que tu faz em casa. Fica uma delícia também, tá? Aí, tu não coloca o abacate. Bate as frutas. E pra dar uma consistência maior, você pode colocar chia. Fica bem gostoso, tá? Então, aqui. Vamos bater, então. Torcer pra que o meu mixer dê conta dessa paradinha. Então, vamos lá. Água de coco, amora, morango, gengibre, água de coco. Obrigada pelo carinho, Vânia. O abacate tem gordura, né, Ju? Sim, Nilva, tem, mas são gorduras do bem. Então, não tem problema você consumir. E o legal do abacate é que ele tem uma digestão muito boa. Você pode até colocar uma vitamina dessa à noite, Nilva, tá? E aí, você não vai ficar com fome. Esse negócio do abacate, gente, tem um mito muito forte, né? Ai, que o abacate engorda. Não. Ele é uma gordura super do bem. Tem muitos nutrientes e te satisfaz mais, né? Porque, como é uma fruta que tem mais gordura, você se sente mais saciada, tá? Então, gente, vamos bater aqui. Deixa eu ver, porque isso aqui às vezes dá uma espirradeira. Vamos lá. Dá uma acelerada. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ainda, se vocês querem colocar, dá para colocar algum tipo de proteína vegana, se quiserem deixar ele mais nutritivo ainda, pode variar. Pode colocar chia também. Muito bem, linhaça. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Achei que até ia ficar um pouquinho mais vermelho, até que não ficou tanto. Deixa eu levantar aqui. Posso tomar isso de manhã? Pode, Holanda? É isso que eu vou... Esse é o meu café da manhã de hoje. Como faz o leite de coco caseiro? Quei lá. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho um. Esse coco aqui, ó. Até as meninas que participam do programa Meta Clara têm a receita bem certinha. Mas você pega esse coco aqui e aí tira toda essa casca, tudo. E você bate ele no liquidificador, né? Com água filtrada. E depois você coa nesses paninhos próprios para leites vegetais. Fica uma delícia. Uma delícia. As meninas no programa aprendem a fazer vários leites vegetais. Vários. Vamos lá, gente? Olha isso. Ó, ele fica com uma consistência, tá vendo? Mais durinha. Não sei se dá para ver aí. Fica mais cremoso. Parece um milkshake, assim, ó. Ai, gente. Eu adoro isso aqui. Não, e o coco... É, o coco. Desculpa. A água de coco dá um sabor muito especial. Aqui, ó. Sustenta muito, né, Sônia? Isso aí. Sustenta muito. Gente, um brinde. Quero provar? Eu adoro isso aqui. Vocês não têm noção. É um dos meus preferidos. A Karim perguntou ali. Pode colocar adoçante? Karim, por que que não precisa? Porque a água de coco adoça. Então, não tem necessidade de tu colocar adoçante. Porque como a água de coco é docinha, assim, né? Minha opinião. Não precisa. E eu não suporto o uso dos adoçantes. Então, não gosto mesmo. Tem gente que usa, né? Principalmente por causa do aspartame. Se vocês forem pesquisar aí, podem pesquisar aí no Google da vida. Vocês vão ver bastante artigos falando contra os adoçantes, aspartames. Então, pode usar, talvez, se você prefere um, ele mais doce. Colocar aí um açúcar de coco que tem um índice glicêmico menor, né? Alguma coisa assim. Conversa com a Nutri que ela pode te explicar melhor. Então, é isso aqui, ó, gente. Olha que delícia. Eu sempre digo, né? Essa é a parte sacanagem da nossa live bate-papo com o sucão. Porque, poxa, dá vontade, né? Ter prontinho assim em casa. Toma isso quantas vezes ao dia? Uma vez só, Jenny. Pode ser uma vez só, tá? Gosto de tomar tudo sem açúcar. Legal, Ana. E esse aqui, realmente, ele adoça com a água de coco. Então, é isso aí. Gente, Vi que entro aqui o link do YouTube. Quem não tá no canal do YouTube ainda, gente, se inscreve. Se inscreve. Tem altos vídeos legais que só entram lá no canal do YouTube. Então, faz sua inscrição aqui também. E se inscreve pra Semana Meta Clara Emagrecimento. O evento 100% online e 100% gratuito, tá, gente? Semana Meta Clara começa domingo. Com o tempo, nosso paladar aceita fácil sem açúcar. Antes, eu colocava mel. Isso aí, Luzia. Eu sempre indico também, né, o mel. Pra vocês começarem. A Sônia perguntou se toma mais que um copo. Ah, mais ou menos. Vai ficar isso aqui, ó, Sônia. Vai dar um copo e meio, mais ou menos. Posso tomar meu café normal, depois tomar o suco, ou você... Ou não. Você troca pelo café da manhã. Keila, eu troco. Eu não tomo mais café da manhã tradicional, com café, pão, essas coisas. Eu sempre faço o sucão. Até, gente, quem não se inscreveu pra Semana Meta Clara ainda, se inscreve, porque vai receber todos os bônus, inclusive todas as receitas dos sucos, amanhã no e-mail. Então, se inscreve, porque amanhã todos os bônus vão estar disponíveis pra vocês baixarem. Certo? Como que vai funcionar a Semana Meta Clara? Solange? Vai ser tudo online, acontece tudo aqui na página. E as principais vídeo-aulas vocês vão receber no e-mail. Prestem muita atenção, gente. Então, façam a inscrição correta, coloquem o e-mail correto, porque as principais vídeo-aulas da semana vão acontecer lá na... vão o link pra vocês lá no seu e-mail. Certo? Gente, vai ter sorteio do programa Meta Clara 3.0, da turma fechada. Então, fiquem muito ligadas, porque tem muita coisa que vai acontecer nessa semana. Certo? Gente, vamos fazer o nosso sorteio da nossa garrafinha de quarta-feira? Quem compartilhou a live de quarta-feira, escreveu, sou Meta Clareira, tá participando do sorteio da garrafinha da Meta Clara, que eu mando pra qualquer lugar do Brasil. Se ganhar alguém que mora fora do Brasil, vocês precisam mandar um endereço do Brasil pra mim. Ó, Sônia, preciso criar vergonha na cara e parar de comer pão e cuca. Verdade, Sônia. Então, vem pra Semana Meta Clara Emagrecimento que você vai aprender. A Elisete tá perguntando como se inscreve, aonde. Elisete, tem um link aqui na descrição do vídeo. Aqui em cima, onde fala o que é a live, tem um link que você vai clicar nele e você vai receber uma mensagem lá no seu Messenger, aqui no bate-papo do Facebook. Aí, ali, vai vir toda a recomendação. Ali vai dizer onde você tem que apertar e vai aparecer uma página onde você tem que colocar seu nome, seu e-mail e o número do seu WhatsApp com o código diário. Ali você faz sua inscrição. Aí você precisa abrir o seu e-mail, porque lá vão estar os seus bônus. Certo? Então, gente, linda, quem fizer o sucão, manda uma foto pra mim. Patrícia, manda um beijo pra Rafa, minha filha. Rafa, sua linda, um beijo. Quero ver você tomando smoothie com a mamãe, hein? Quero ver a foto de vocês duas. Me mandem, gente. Me mandem as fotos. Mandem a vitamina, o sucão que vocês fizerem. Quem já baixou o e-book de sucos, manda pra mim quando vocês fizerem, qual vocês fizeram, tá? É quem tá baixando o e-book agora. Gente, não precisa colocar todos os ingredientes. Começa aos pouquinhos, tá? Vai escolhendo alguns mais suaves. Aos poucos, vocês vão colocando mais ingredientes. E assim vai. Gente, então, bota coração nessa tela agora que a gente tem sorteio da nossa live de quarta-feira. Um, dois, três. Já tô com a live aberta aqui. Sortear, vamos lá. Sou meta clareira já de cara. Olha aí, gente. Alessandra Alves. Alessandra Alves é a ganhadora da garrafinha da nossa live de quarta-feira. Alessandra Alves, sou meta clareira. Como que participa dos sorteios, gente? Sempre escreve sou meta clareira aqui nos comentários e compartilha em modo público. Certo, meninas? Gente, um ótimo feriado pra vocês. Aproveitem com escolhas positivas, saudáveis. Façam aí o smoothie de vocês. Manda uma foto pra mim aqui no Messenger. Ou lá no Instagram também. Vou ficar super feliz de receber. Aproveitem o dia e nos vemos amanhã às 7h45 com uma aula ginástica ao vivo. Certo? Combinado? Nos vemos amanhã às 7h45. Beijo, meninas. Tchau, tchau.